Bom dia, amados, que missa ontem. Prepare-se daqui a pouco no programa do qual Jesus de Maria, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até daqui a pouco, oito da manhã, ao vivo, no colo de Jesus e de Maria aqui do altar.